Energia, devorar Tá, ele tá por 5 agora, que ele vai comprar mais uma, ok E aí, treinadores! Beleza? Gui aqui trazendo um vídeo pra vocês Dessa vez com o deck de Duran com ataque devorar Pra cada um dos seus Duran em jogo, descarte a carta de cima do barato do seu oponente Exatamente, vamos jogar hoje com um deck que a gente vai... O nosso objetivo é dar decalte nos nossos oponentes Vocês podem ver que a maioria dos nossos pokémons tem ataques muito fracos Mas eles são pokémons habilidades, como o Manaf Que ele bloqueia danos que a gente recebe no banco A gente tem o Snorlax com a Gulodice Que uma vez no nosso turno, se este pokémon estiver no campo ativo A gente pode comprar até ter 7 cards na nossa mão Se a gente usar essa habilidade, o nosso turno acaba E o Tintino, que tem a habilidade de quebrar o galho Uma vez no nosso turno, a gente pode descartar uma carta da nossa mão E comprar duas cartas Então, todos os pokémons habilidades e o Duran tem um ataque devorar Que não causa dano, apenas descarta as cartas de cima do barato do nosso oponente Então, esse é o objetivo do deck Ir descartando até o oponente tomar um decalte Temos muitas cartas aqui pra auxiliar a gente nesse nosso objetivo Como a Pá Amaldiçoada Que se o pokémon com as cartas estiver ligada for nocauteado pelo dano de um ataque do seu oponente A gente descarta as duas cartas sem o baralho dele Então, isso aqui ajuda a descartar ainda mais Temos o carrinho de resgate Essa carta aqui é muito importante Porque a gente coloca dois pokémons Cada um com 90 PS ou menos Da pilha de descarte na nossa mão Isso é bom, porque se a gente perder Duran, a gente pode já ir voltando do descarte Com o carrinho de resgate Temos bola de nível Procure um pokémon com 90 PS ou menos no seu baralho E coloque-o em sua mão Em seguida o baralho do nosso baralho A gente tem bola rápida Quem descarta uma carta da sua mão Procura um pokémon básico e coloca ele na nossa mão Temos aqui pra ajudar também a gente A corneta da Equipe Well Que ambos os pokémons ativos estão confusos Qual que é a ideia da corneta? A gente vai descer Minas de Galar Que os pokémons em jogo são dois a mais A gente vai usar a corneta da Equipe Well Qualquer pokémon nosso que estiver ativo E tentar tirar esse mesmo pokémon com a rede de recolhida Tirando esse pokémon O pokémon ativo do oponente Tá Confuso Tem dois de Kujeku a mais E a gente tem o ataque Tá usando o ataque devorar à vontade Vai usando, usando, usando Que o oponente não tem o que fazer Então Esse é um interessante deck A gente ainda tem a ordem da chefia Pra puxar um pokémon muito específico do oponente Que a gente não sabe que ele não consegue recuar Então é muito interessante Todos esses Todos esses componentes deck Ajudam demais a gente A travar o oponente E ficar usando o devorar sem parar Bom Outras cards que a gente tem aqui Pra ajudar a gente A conseguir fazer Toda Toda a montagem do Duran Pra conseguir ganhar do oponente No deck out A gente tem por exemplo Pophead Que a gente volta dois apoiadores da Plitzkart Pro nosso baralho Então isso pode ajudar A voltar mais uma ordem da chefia Pra puxar O último pokémon do oponente E deixar ele definitivamente travado Porque Os oponentes podem ter Até Quatro substituições Então A gente viu que ele usou quatro substituições A gente usa uma ordem da chefia Muito específico Que ele não consegue mais recuar E a gente acaba ganhando a partida Nesse recuo Que ele não consegue fazer A gente também usa a Marini Que cada jogador embaralha a mão E coloca no fundo do deck O jogador que jogou a Marini Compra cinco cards Esse aqui Então a Marini compra menos quatro Temos o Bruno Que eu embaralho Minha mão no nosso deck E compro quatro cartas Se algum dos meus pokémons Estiver sendo nocauteado Durante o turno anterior Eu compro sete cartas Ao invés de quatro Então isso aqui também É muito interessante Já que a gente tá falando De um deck de um prêmio Realmente é só um prêmio Não tem nenhum outro pokémon Que dê mais prêmios Nesse deck Então o Bruno é muito interessante Backup da Rosiane Essa carta aqui Não tava no deck Quando eu comecei a fazer a lista Mas depois eu decidi acrescentar ela Porque a gente embaralha Um pokémon da pelitiscarte Nosso baralho Embaralha uma carta ferramenta Da pelitiscarte Nosso baralho Um estádio E uma energia Então a gente tá voltando Vários recursos muito importantes Do nosso deck E o estádio Era o que eu mais Achei interessante voltar Porque a gente tem cartas A Peônia Pra puxar coisas do prêmio Então a gente não tem que se preocupar Muito com o que pra usar Já que a Peônia tá aqui Pra colocar três cartas de prêmio Em nossa mão E em seguida a gente escolhe as cartas Que a gente quer voltar lá pros prêmios Então isso aqui é bem interessante Porque a gente não fica preso Com nossos prêmios Mesmo que a gente não puxe nenhum A Peônia tá aqui Pra ajudar nisso Então a Rosiane Se o oponente for no deck Usa quatro estádios Ele pode criar nossas quatro minas de galá A Rosiane vai voltar mais uma E a gente vai ter cinco minas de galá Em jogo Aí a gente vai ter cinco Paramaldiçoadas em jogo Aí a gente vai ter sete energias Duplas em jogo Então isso é muito interessante O Pokémon não é tão preocupante Porque a gente tem o carrinho do resgate Mas a gente pode voltar Por exemplo O Snorlax Se for necessário Mas não vejo necessidade De voltar o Snorlax Então O backup realmente vai ajudar Em três coisas fundamentais no deck Como eu disse Pokémon nem tanto Mas os demais O item A energia O estádio Vai ajudar demais Usamos a Peônia Como eu falei Que a gente olha as três cartas de prêmios Que a gente escolhe Três cartas de prêmios Olha elas Coloca na nossa mão Em seguida Pra cada carta prêmio Que a gente colocou na nossa mão A gente coloca uma carta da mão Virada pra baixo Com uma carta prêmio Então isso aqui É muito importante pro deck Que caso a gente faz a Durant Por exemplo A gente vai ter os quatro em jogo Isso é muito importante Ter os quatro Durant em jogo Energia Turbo Dupla Que a gente Ela tira 20 pontos de dano Nosso Pokémon Que causa Mas isso não é muito importante Porque o Durant Não tem custo de ataque Então Ela tirar 20 pontos de dano Não faz diferença Ela é uma energia dupla Igual a energia gêmea Mesmo que ela só pode ser ligada Em Pokémon V ou GX Não pode ser ligada Em Pokémon V ou GX O Durant é um Pokémon comum Então A energia gêmea Também pode ser utilizada E a energia de captura Ela tá aqui Porque a gente pode Por exemplo Usar o ataque do Do Tintino Por exemplo Que a gente pode Dar com a energia de dano Mas Só pra gente ligar ela No Tintino A gente pode puxar um Durant Então isso ajuda demais E também a gente pode começar A preparar o Snorlax Porque Em último caso A gente tem duas energias De captura Ligada no Snorlax E depois a gente pode usar O pancada corporal Que tá sentindo dano E joga uma moeda Se cair cara O Pokémon E o seu oponente Ficará paralisado Então isso pode ser O último caso De ficar ligando Energia de captura Nesses Pokémons E também a gente pode Ligar duas energias de captura E um Durant Também não tem problema nenhum Mas é que Só tô dando alguns exemplos Do que pode acontecer Bom Esse é o ataque do Durant Bora lá testar Eu acho que vocês vão gostar Demais desse deck Eu gostei demais De testar ele Eu gosto muito Desses decks Que não puxam prêmios Que querem Ganhar de outra forma No caso Nesse aqui é de The Couch Então eu acho muito legal isso Então bora lá Achamos o nosso pranente E a gente perdeu A jogada de moeda Ok Vez o pranente de jogar A gente vai ser o segundo Vamos ver Começamos com o Durant Interessante Acho que eu começo Com o Snorlax Não acho que eu já vou descer o Durant Já que a gente começou Com uma mão boa Acho que dá pra focar No Durant já direto O Snorlax Não não vou arriscar Vou descer o Snorlax já Descer esses dois aqui Finalizar Certo O nosso pranente de Moody Vamos puxar uma carta a mais E ver o que é o deck dele Putz É uma Mirror Match Ah não é possível Isso vai ser muito legal Se for uma Mirror Match Vamos ver É uma Mirror Match Eu não tô acreditando Ai não acredito Primeira partida Já vai ser uma Mirror Ai vamos ver Que agora ele é bom Muito bom Gente Usou bola rápida Possível o Snorlax Certo Bola rápida É agora quanto mais rápido Desceu o Durant Melhor né Meio que vai ser isso Quem conseguir Tirar mais carta Do oponente Ganhou O Falco Ele já usou Uma Rede Isso é ótimo Tem que ficar de olho nisso Ele vai usar um Pegador No Tintino Provavelmente Se ele acertar Não deu Coroa E usou Glodice Eu acho que foi mais Pra tirar a carta Da mão dele Tá Vamos ver O que eu posso fazer Eu já posso usar Uma bola de nível Aqui Puxaram O Durant Certo Vamos descer O Durant Energia Gêmea Bola rápida Durant Ok Eu vou ter que usar O Glodice Porque eu preciso Tirar esse Norax Do ativo Então Glodice Eu acho que eu devo Ter cartas Que voltam Outras cartas No Brumadec Ainda mais Que o meu oponente Tá Ele usou Hum Ele usou Martelo Caramba Eu não esperava Ele usou Martelo não Mas ó Vantagem Agora a gente tem O backup da Rosane Pra voltar A Cinergia Gêmea Durant Certo Só precisava recuar Esse Snorlax Certo Ele usou Glodice Minha vez Jogar Energia Gêmea Ó A Moldo Suada Eu não preciso Nessa partida Ele não vai nocautear É uma carta A mais Que continua No meu deck Vamos descer Aqui o Tintino Eu vou usar Quebrar o Galho No próprio Tintino Certo Bola de nível Já puxar O Último Durango Ok E vou ter Que usar o Marine Né Desce aqui Marine Bom Que a gente Já Conseguimos A raid Ótimo E a gente vai É A gente vai colocar Com o Geku Mas acho que não vai Fazer muita diferença Né Vou descer Aqui a Mina de Galar Rede de Recolhida No ativo Sobe o Durant E vamos lá Começar Usar Devorar No oponente A gente tá com 34 Ele também vai pra 34 Isso é interessantíssimo Porque a gente conseguiu Tirar muito mais Carta do deck Do que ele Né Então Isso é bem importante Tomou o Marine Ok Agora a gente vai continuar Com a mesma quantidade de carta Né Que ele vai comprar uma a mais 31 E eu vou pra É 34 ainda Na verdade Ah Eu tô com bem mais cartas Ele usou o Martelo Deu cara de novo Caramba Pegador Pokémon E Ele Errou Usou o Glodice Certo Minha vez de jogar Eu tinha Se eu tinha Energia no deck Né Eu vou usar Bola de nível Porque eu tenho que Confirmar isso Eu tenho quantas Eu tenho Uma Duas Eu já tenho Uma Uma aqui Então eu tenho Não Tem duas aqui Duas Uma Então eu tenho Uma nos prêmios Da Turbo Certo Então eu posso arriscar Usar a Peonia Ou usar O que eu tenho na mão O Bruno Na verdade Eu vou puxar o Tintino Eu vou usar o Bruno Eu acho Ou a Peonia A Peonia A chance é É 50% de chance Acho que dá Para arriscar Vamos lá Peonia 1, 2 e 3 Corneta Mina E backup Eu vou voltar Um Tintino Uma Mina de Galá Acho que Mina de Galá Não vai ser tão importante Nessa partida Acho que a corneta Acho que a corneta Acho que a corneta É interessante ainda Mas acho que eu vou voltar lá também É isso Acho que eu vou voltar o Caramba Não sei quem voltar Para uma hora A backup eu vou precisar É Vai ser a corneta mesmo Dessas opções A melhor Quebrar o Galho Aqui o quebrar o Galho Eu vou usar no Bruno mesmo Consegui mais energia Ótimo Energia Gêmea Por enquanto Eu vou segurar Os meus operadores Aqui Devorar Ok Tiramos mais uma energia Dele Ótimo Ele usou um martelo De novo Caramba E deu cara De novo Nossa Ele acerta Todos os martelos Não é possível Tá Ligou uma energia No ativo Acho que ele vai Vim para recuar Para bater Acho que agora É uma boa hora Para usar A corneta Uma poder Para descarte Para sua mão Tá Interessante Ele usou Peonia Ok É Talvez ele já viu Que tem um Durampo Para a Isada Então Usar a Peonia Realmente vai ser interessante Certo Se ele descer um Durampo Agora Porque ele realmente Tinha um Parzado Lá Usou o Carrinho Certo Nossa O deck dele É bem diferente Do meu Usou o Snalax Caramba Você vai ficar usando O Snalax Infelizmente Isso não vai te ajudar Muito Agora é a hora Que eu uso o Corneta Porque ele começou A ligar energia aqui Aparentemente Para vir para atacar Então eu uso o Corneta Ok Eu vou querer usar Outra Peonia Bom Agora é certeza Que energia vai vir Então vamos lá Peonia 4, 5, 6 Tintino Mini Energia Novamente Eu não preciso disso Não preciso disso E acho que eu posso Voltar isso Não faz sentido Voltar para o Ball Pad Não A rede eu preciso É Ball Pad Não vejo muita Muito no que usar ele Por enquanto Sei que não tem mais Como voltar ele Mas Tranquilo Já posso usar a rede Aqui no ativo Subir aqui Vamos ver se é tudo Vamos usar Devorar novamente Eu acho que em comparação Com o meu oponente Já estou muito na vantagem Já tirei Duas energias dele Já tirei Deixa eu ver o que mais ele não tem Está acabando os martelos Falta só um Tá Ele finalmente subiu durando Energia atrás Demorou ainda para subir ele Devorar Bom Agora nessa guerra De quem vai Usar mais Devorar Tudo eu estou ganhando Eu não preciso descer Outra energia Por enquanto Tenho 3 no descarte Eu acho que vou deixar Isso para depois Vou usar outro Devorar Certo Ele está por 10 cartas Agora Eu estou por 25 Então eu acredito Realmente estou na vantagem Ele usou o carrinho Ele pegou o Manaf Ok E usou o Marinho Tá Putz Esse backup Se eu perder agora Vai ser ruim Bom Ele está com menos cartas Do que eu agora Não Ele ficou com 11 ainda Na mão Ok Eu fiquei com 23 Ok Energia atrás Pegador Pokémon Se ele for usar Ele vai usar um Tintino Provavelmente Falhou Ótimo Martelo de novo E ele acertou Caramba Ele está acertando muito Esses martelos Isso vai atrapalhar muito No final do jogo Putz Ele tem essa carta Que não deixa ele tomar Lecaute Eu tenho que descartar Esse Mais rápido possível Mas ele fica no final É meu último ataque Tá certo E usou devorar Ok A gente não perdeu Tanto recurso Uma Tintino também Então Quebrar o galho Vamos ver Hum Essa ordem da chefia Que interessante Pena que eu estou Sem energia Deixa eu ver Eu acho que eu vou usar A ordem da chefia Ou eu seguro Quanto eu tenho No descart Uma só Esse carrinho Está voltando Dois pokémons Certo Voltando Esses dois pokémons Eu posso usar novamente O Bruno É eu vou arriscar Travar ele Não Eu vou usar o Bruno Quanto mais devorar Eu consigo usar melhor Vamos ver Consegui energia Ótimo Energia Devorar Tá Ele está por cinco Agora Que ele vai comprar Mais uma Ok Vamos ver Certo Deixamos confuso Usou o devorar Devorar E falhou Tá bom É Tintino Quebrar o galho Certo Certo Bruno Minha energia Hormat Hormat Acho que vocês Vocês perceberam Que o meu oponente Focou em outras Coisas Ele comprou Muita carta Comprou 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 E acabou Ficando na desvantagem De ter comprado Tanta coisa Que no final do jogo Ele não conseguia Para o objetivo principal Do deck Que era ficar usando Devorar Até conseguir ganhar Ele conseguiu Fazer muita coisa Que atrapalhou Minha partida Conseguiu Mas que não adiantou Muito A minha lista Em comparação De ti Dá para ver Dele Não dá para ver Dele Mas vou falar Um pouquinho Da minha A minha lista Não usa No caso Martelo esmagador Para tirar A carta do oponente Eu acho O martelo Interessante Mas a gente Poder usar A ordem da chefia Em cima De qualquer pokémon Com uma mina de galera Em jogo E poder usar Coenho de Equipel Já é o suficiente Para não ter que ficar Dependendo da energia Então É isso Eu acho que não tem Muito mais o que falar O deck dele O foco dele É um pouco diferente Do meu Então bora lá Para a nossa próxima partida Achamos nosso oponente Bora equipe de cara A gente perdeu A jogada Ok O oponente vai escolher Quem vai primeiro E é vez O oponente jogar Certo A gente começou Com o Snorlax Ótimo Vamos aguardar Pro que eu não ativo Descer aqui o Snorlax Finalizar Vamos ver O deck do oponente Descer um Manaf Bola de nível Puxou um Vamos ver Um Coffin Hum Tá Isso vai ser chato Coffin Bola de nível O quanto mais rápido Eu poder usar Ai Ele começou a partida Não pode dar ascensão Ufa É Quanto mais rápido Usar o Golodice Agora melhor né Ou seja Usar agora Tá Eu tenho um Bruno Para usar esse turno Eu tenho bastante coisa Até Sobol Certo Busca de energia Hum Ele vai ter Intelion Intelion vai atrapalhar Um pouco Energia Minha vez de jogar Não adianta muito Tintina né Mas Tenho espaço no banco Para ele Então Durando Tenho quatro Ótimo Energias Tenho duas gêmeas na mão Duas 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 Uma pata no prize Uma marine Não A marine está na minha mão Certo Bruno também Tem um Bruno no prize Hum Um grande galardo certinho Uma rede Uma rede E Ok E um Tintino Tá Não são muitas cartas Muito importantes Estão no Meu descarte Vamos descer aqui o Durant Já posso jogar essa palma Doçada aqui nele Minha gêmea Marinha Ou Bruno Marinha né Bruno eu posso dar depois Marinha estou comprando Até mais cartas Ótimo Mais um Durant Já comprou o Tintino Desce o Durant Tintino Não vale a pena Usar Acho que é aqui no Na ordem da chefia Acho que eu posso simplesmente usar Gulodice Hum Ok A gente não comprou exatamente o que eu precisava ainda Ele evoluiu Certo Eu tenho bola rápida Carrinho que não vai ajudar muita coisa Peonha também não vai ajudar muita coisa Tá Ele usou Driesleu Ok Vamos ver o que ele vai puxar Eu acho que vai puxar uma raid Uma substituição Agora Hum Nesse meu turno Eu posso usar a ordem da chefia Ordem da chefia Minha de galar Porque eu tiro O easing dele da frente Então eu posso usar a habilidade de novo Acho que vai ter que ser isso Não vai ter muita opção Busca de energia 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 Ok Ligou no ativo Ele vai recuar Eu vou subir o Manaf Mesmo, né Tá, agora eu posso usar a habilidade Ele usou a marinha Hum, não estou sentindo que essa maninha vai ser ruim Nossa, não sei porque eu estou sentindo que vai ser ruim Normalmente o marinha é muito ruim Quando a gente está com muita carta na mão Pá amaldiçoada Ordem da chefia Minha de galar Tá, não foi tão ruim Já posso ligar a outra pá Pelo menos Ele desceu outro Cofin Certo Veneno forte 4 de dano 8 de dano 12 de dano 12, tá Hum Ordem da chefia aqui Minha de galar Pá amaldiçoada Energia gêmea Gulodice Certo Conseguimos a rede Bola de nível também Ele usou incenso Já vai puxar o outro Weezing De galar Não puxou entelion De negociações Isso é ótimo Ele não puxou o que dá dano Então Nosso narox não vai ser Nocoteado na volta Negociações secretas Rede E mais o que Pode ter substituição também Acho que a rede Seria mais interessante Para tirar uma naf de jogo Hum Eu preciso comprar Mais uma ordem da chefia Rede e pesquisa Usou a rede No ativo Vai subir já Weezing É, o Renko não passa a Tintina Agora, né Pesquisa de professores Isso é bom para mim Ele descarta muita carta Assim Vamos ver o que ele descartou Caramba Bird Box Praticamente Mentira Ele deve usar os ápidos Só para poder Nocautear pokémons Tipo normal Tem a fraqueza No caso A lutador, né Soba o Descartou Ah, ele descartou Hum Ok Não faz muita diferença Para ele, né Ele sabe como é Que não puxa prêmio Certo Ele só passou Minha vez de jogar Consegui a ordem da chefia Rede de recolhida Um ativo Sobe o Duran Ordem da chefia Bola de nível Duran Ok Desce o Duran Evolui o Tintino A habilidade do Tintino Quebrar o Galho No Snorlax Duran Ótimo Acho que a gente pode segurar Essa palma do Sado Porque se ele puxar Algum dos dois Apesar que se ele usa a Marina Já está aqui E vamos lá Devorar Ele vai ficar com 21 cartas Hum Tiramos duas ordens da chefia Dele Ótimo Certo Ele evoluiu o Drizzly O ruim que ele consegue Ficar puxando toda hora, né O Que ele precisa 4, 8 4, 8 Tá Usou Eu vou puxar a rede Esse primeiro aumento Eu vou tomar Vai ser 4, 8 Mas se ele já evoluir O Drizzly Ah, ele vai ter Intel Não vou ser secretas Subiu Easy Desse é só a Bow Ele vai ter tanto o Drizzly Quanto o Intelion agora, né Eu posso usar a Marina Pra tirar da mão Apesar que eu não Não sei se eu uso a Marina agora Eu espero que talvez ele É Um turno eu vou ganhar, né Hum Ele usou a ambição da Cynthia Ok Veneno forte 40 de dano Minha vez de jogar Bom, o carrinho desgaste na minha mão, né Próximo turno Acho que não tenho por que usar a Marina agora Ou tem Posso tirar os dois na mão dele, né E ele tá preparando o ataque aqui do Intelion Marinho É, o carrinho voltou de qualquer jeito Agora tem energia dupla de novo Ok Nessa aqui Vamos lá, devorar Ok 14 cartas Vamos lá A gente vai cuidar com 13 agora Usou Clara É claro, volta 2 pokémons e 2 energias, né Isso Um Teleion e Drizzly E 2 energias Certo Hum, valeu pro gatilho Era isso que eu não queria Ok, bom Ele puxa Eu tiro 2 cartas dele, né Não Por dano de ataque Nossa, dano de ataque Nossa Tá Dá pra ganhar ainda Tá tranquilo Tá tranquilo Eu vou tomar 4 Aí 8 na volta Tá, vai ficar nessa ordem Ah, o carrinho vai valer a pena, né Mesmo Tenho 3 ainda, eu acho É, eu tenho 3 porque Eu usei marinho Aqui Ok Ele tá tirando mais uma carta Ah, tá 6 a 5, né Eu vou ganhar isso daqui Milando Não é possível Ele deve usar incenso Tá tranquilo Ah, não Não usou Ganhou forte Ok Nossa, se eu comprasse uma rede de recolhe Seria excelente Não, eu comprei uma NAF Uma NAF não vai fazer diferença Bala rápida Se eu ver o deck Rapidinho Tino Eu tenho rede ainda Mas só uma Arnida chefia também E bastante energia Tá Usa carrinho Voltar os dois Ok Desce aqui o Duran Devorar Tá por 8 cartas Ok Ele vai comprar mais uma Entelion Certo Subiu que tem energia, né Subiu que tem energia Porque Já tô garantindo Pelo menos que eu vou conseguir usar o devorar de novo Por enquanto Eu preciso comprar um apoiador Negócio sem secretas Queria tomar uma marinha agora, hein Seria bom Tá voltando o carto, né Também é Não sei se ele é tão bom assim Falar a verdade E eu tenho um carrinho na mão também Se ele tiver marinha ainda, né O meu só gostou uma Deve ter Puxou mais um pé De um gatilho rápido 2, 4 É, não faz muita diferença, né Ele pode começar a pingar atrás Aí vai ser interessante pra ele É, foi o que ele começou a fazer mesmo Ele tem que pingar um no ativo Ele pode esperar um turno Tá certo Eu tiro só 3 dele agora? Cartas? Acho que sim Que eu vou perder mais um Durant Aí depois eu vou ter 4 Veneno forte Ok Minha vez de jogar Se essa corneta fosse fazer diferença Eu usaria Mas ela não tá fazendo diferença Devorar Tem muito o que eu fazer, né E torcer pra comprar bem No próximo turno 3 cartas, hein Meu Deus Só preciso toplegar um apoiador Já topleguei bastante coisa Que não era o que eu precisava Agora eu só preciso De um apoiador Tá Se eu subir esse daqui Ele vai causar 6 de... Não, ele já causou 1 de dano Eu vou ficar com 4 Não tem problema subir esse Apesar que não faz mal Também subir esse, né Se eu acertar o ataque No próximo turno eu ganhei Vamos lá Não tá difícil Só preciso de um apoiador Eu uso um incenso Puts, eu posso ter feito O que ele queria, na verdade Ou não, né Não sei Clara 3 prêmios 3 turnos, praticamente Pra menos, na verdade Ele vai puxar um prêmio Agora não Nem puxa agora Ele já puxou De agora Sobou Ok Eu tenho um drizzle Eu vou puxar no próximo turno, né Se for necessário E ele acabou desistindo Caramba Eu ia ver se ele tinha Rede de recolhida No descarte Mas Não tinha Ah, eu acredito Que ele acabou desistindo Porque Ele sabia que Faltava muito pouco Pra eu ganhar a partida Deixa eu dar uma olhada No deck dele É, faltava muito pouco Pra eu ganhar a partida Ele usava 3 também Rede de recolhida É... Não tinha muito Pra onde ele correr Enquanto o meu deck Já tava na vantagem, né De ter... Faltavam 2 cartas No deck dele Acho que ele não tinha mais Marine Pra poder usar Tipo, quando o Marine ele usa Ele usa duas Talvez uma tivesse praizado Então Que ele já tinha gastado uma, né Então Não tinha muito mais Pra onde ele correr E acabou desistindo Então bora lá Pra última partida Achamos nosso oponente Bora keep de cara A gente venceu Jogando uma Eda Vamos começar A partida Ok A gente começou com o Snorlax Caramba, a gente começou Todas as partidas com o Snorlax Ok Vamos jogar com a deck do oponente A gente já começou A preparar a estratégia Pra ele Tá, é um deck de Blissey Deixar a Blissey Não dá pra deixar a Blissey confusa, né Interessante Tá, essa parte não vai ser tão difícil Eu acho Não, ela volta muita carta, né Pra própria Blissey Pior que meus devorar Pode ajudar o oponente No começo do jogo Depois nem tanto Mas no começo Mas eu posso tirar Muita carta de recuo Também, né Puxar uma Blissey E ativar atrás Bom, se o oponente Analisar bem a partida Ele não vai puxar Mais de uma Blissey Ele só vai usar uma Eu acho, né Que o Blissey tá agora É, por enquanto Acho que eu acertei Vamos descer aqui O Duran Bola de nível Duran Certo Eu já vou ligar essa pano ativo Porque aparentemente Eu vou defender dela Descarta aqui Duran Ok E em um Primeiro turno do jogo A gente já tem 4 Duran Em jogo Assim fica fácil Vai A gente ainda vai usar Um Gulodice Pra 7 Vamos usar o Gulodice Pra 7 cartas E a gente comprou bem? Compramos mais ou menos Vai Não foi tão bem Assim Mas Energia no ativo De captura Não puxou nada Foi que eu imaginei Acho que não vai puxar nada mesmo 40 de dano No meu Pokémon ativo Minha vez de jogar Pós-Energia Gêmea aqui Bola de nível Tintino Bom, não causa dano no banco Então pode descartar uma nafe Essa aqui Amor de suada Quebraram o galho Certo Hum Deixa eu chamar uma dúvida O backup tá aqui Tá aqui Pós-1 Ok Dois Pós-1 também? É Pós-1 é uma energia gêmea O estágio tá tranquilo Bom, o estágio nem vai ser necessário Pra falar a verdade, né? Vamos lá Gulodice Gulodice pra 2 Mas tá ótimo Desopaninho de jogar 45 cartas Ok Cruzou o martelo Ah, ele usou o martelo Não Deu curou Ótimo Professora Bruna Caramba, a professora Bruna É realmente interessante, né? Da WC Se descarta duas energias Energia da sorte O que é da sorte? Não alguma outra energia Poxa Primeira vez de jogar Energia Pô, eu esperava já poder descartar esses Brunos Quebraram o galho Ah, consegui a rede Vou usar, né? Fazer o que? Eu tô perdendo, mas Já começa a causar dano Acho que eu vou segurar essa mão Não tem muito Ah, é Ela não fica confusa, né? É ruim A gente tem uma desvantagem muito absurda Contra a brista Desse Ela não deixa Não dá pra Deixar ela Confusa Se ela desceu o próprio Se ela desceu esse estádio Que tirava habilidade Ok, mas Enquanto não, né? Poké Gear Falhou Exposão maravilhosa A gente tirou das cartas Ok Vamos lá É a vez de jogar Não tem muito Que eu quero puxar A capa No prêmios Acho que eu posso usar Quebrar o galho Aqui no Snorlax Energia turbo dupla Não tem por que não usar, véi Mas eu tô puxando mais Cartas Eu vou usar a Bruna agora, então Vamos ver O jeito desse estádio Não seria um problema, né? Pano ativo Estádio E devorar Certo 32 cartas Acho que não vai ser suficiente Fiz o Peonio Ok Isso foi bom Aí puxou dois martelos Não faz isso comigo Martel esmagador Deu cara Óbvio Tiro do De trás Por que O oponente? Pra que? Caramba Desnecessário Isso daí, hein? Durão Vamos cumprir o Bruno, hein? Dá pra ficar um turno sem Bruno primeiro Que depois usa quebrar o galho Ok Comprei uma energia de captura Mas Quebrar o galho Energia vai Descartei o Snowx, né? É... Bola rápida Certo Snorlax Vamos descer você aqui Rede de recolhimento ativo Subir o Snorlax Vamos descer o Durant de volta Usar uma energia de captura O carrinho O carrinho não precisa Por enquanto O Palped Eu uso Eu volto Bruno Na verdade eu não vejo Por que usar agora Eu quero voltar Um backup Pelo menos Como eu disse Isso eu não comprei Caramba Martelo Mas falta acertar ainda Esse martelo Ufa Energia nativa Explosão maravilhosa Ahn Eu vou subir o Durant Que tá sem energia Três recarte Não é que vai Tá melhor com uma energia, hein? Backup Ótimo Vou usar o backup primeiro Posso voltar um... Acho que Pokémon Não preciso voltar nenhum Mina de guard também não Só preciso da Pá E da energia dupla Certo Vou usar Carrinho de resgate Voltar esses dois Certo Desceu o Durant Desceu o Tintino Vou usar Quebrar o galho Na ordem da chefia Comprei energia Ótimo Energia nativo Quebrar o galho Na peonha Carrinho Ótimo Palped Backup Peonha Que eu vou usar ela Certo E Devorar É, gente Infelizmente Não vai ser suficiente A Bliss Ser o único Pokémon No oponente Eu não consegui Ganhar um turno Que ele não atacasse Certo Ele vai colocar Dos cartas na mão Falhou ainda Vai ficar sem cartas na mão Caramba Explosão maravilhosa Dá nocaute E não pode deixar confuso Ainda também Isso atrapalha muito Desce aqui o Durant Minha vez de jogar Dois carrinhos Carrinho Ok Fazer ele comprar carta Marini Palma Suada Energia Quebrar Quebrar o galho Ok Quebrar o galho Certo Devorar E agora E agora É a hora Que a gente Perde a partida Porque ele vai Puxar um prêmio Agora Ele vai ter 13 Aí 13 Vai ficar 11 11 A top deck Vai ficar 10 Vai faltar Muito pouco Para ganhar Essa partida Talvez naquele Começo Se eu tivesse Conseguido Caramba Ele se puxou Durant com uma energia Ok Naquele começo Se eu tivesse Conseguido Tirar algumas cartas Logo de cara Ao invés do Snorlax Seria sendo mais interessante Mas eu não consegui Recuar Aqueles Snorlax Ok Não adianta Não o backup Nada mais Adianta Então Energia Aqui Carrinho A gente puxa Durant Vou falar Que o brasil Ele é bom E devorar Ele ficou Por 9 cartas É Não faltou Muito não Energia E ele vem Para nocaute Realmente Bliss é uma partida Muito ruim Para a gente Mas dava Para estar Ganhado Naquele começo Se eu tivesse Usado Já o Durant De cara Mas também Se ele tivesse Descartado Uma energia Poderosa Ele já Nocaute A minha Durant Porque ele puxava No segundo turno Ali Bom Bora lá Para as funções Nasdeck Bom pessoal Esse aqui Foi o deck De Durant Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Infelizmente Essa última partida Contra a Blissey Por a gente não conseguir Deixar ela Confusa Com a corneta Por a gente não conseguir Puxar outro pokémon Corne da chefia Para travar Para travar o oponente A gente não conseguia Fazer muita coisa Que o nosso deck Quer fazer A ordem da chefia Estava ali Inutilizável A corneta Estava inutilizável Tinha muita carta Que realmente Não estava ajudando Em nada Na partida Então A mina de galera Também estava inutilizável Então são Dez cartas Do deck Que não estavam fazendo Absolutamente Nada Que os efeitos Delas Não importavam Então Realmente Foi uma partida Muito ruim Mas as demais partidas Até a Mirror Match Vocês perceberam Que as cartas Fazem diferença Que a corneta Acabei nem usando Muito mais Ela faz diferença Quanto as partidas Principalmente Pokémons V e GX É muito importante A corneta Para a gente travar Por exemplo Um Crobat Do oponente Se A gente Descimina de Galar Usa a corneta Trava talvez um Crobat Ou travar um Pokémon Atacante mesmo Porque ele pode Até tentar atacar Mas se ele falhar O ataque É excelente Para a gente Então A corneta Deixar esses 50 e 50 Do ataque do oponente Ajuda demais também Então é isso Que foi o Dade de Drone Espero que tenham gostado Comentem o que acharam Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Para ter assistido Valeu Falou Até a próxima Fui